É isso aí rapaziada, primeira vez aí Ô fica à vontade meu parque Amassa ele parque É a primeira vez que eu colo Mas você pode crer, é a primeira vez que eu colo Eu vou acabar com você Então agora mano eu chego aqui pra desenvolver Fazendo pista de bolado mano aqui no RAP Só que agora mano eu chego aqui no improvisado Hoje é o dia que você vai apanhar pro novato Então agora mano Eu chego no compromisso Só que agora você não faz parte disso Só que agora mano eu chego aqui sem blefe Guarda sua zima decorada em toda a sua pochete Então agora mano Aí você vai apanhar nessa batalha meu mano Agora você vai se ferrar Porque agora mano eu chego aqui no improvisado E você tá ligado que agora vai ser esculachado Amassa ele parque Mata ele Mata ele Mata ele Você começou agora Olha só a desse Com essa zima clichê deveria ter começado em 2013 Aí não dá Você é fraco demais Você tá ligado meu trutão Que eu chego aqui Você não é eficaz E eu repito Eu rimo mais Eu vou apanhar pro novato Rima do Thiago de dois anos atrás Não pode caralho Aqui é batalha de rua Você tá fudido meu mano A verdade é nu e crua Na moral É só a primeira vez Tudo bem Só que você tá ligado meu mano Que eu vou além Eu também já tive a primeira vez No improvisado Só que eu não fui perdoado E você vai ser amassado Aê Barulho pro Henrique Barulho pro Pibeiro Pibeiro 1 a 0 Terminal começa Vai Experiente Então demorou Vamos fazer um freestyle Você tá ligado meu truta Aqui é o Animo Baile Eu vou até fazer Um trocadilho De você nadar espero Você é o Henrique Eu ganho Ah Henrique quero Aê Na moral Você tá fudido Só que de freestyle Você não é enriquecido E aê Você não vem no freestyle Você tá ligado Truta aqui Aqui é o Animo Baile Pô Na moral não se esqueça Eu vou puxar pra gastação O boné maior que a sua cabeça Não pode Na moral Vai vendo como eu chego agora aqui Ser instrumental É isso Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Maior que minha cabeça Eu chego desenvolvendo Quanto maior a cabeça Maior cabe o conhecimento Tô aqui agora Você pode pá Que eu chego fazendo freestyle Aqui pra te matar Você é o Ribeiro Mas você pode pá Hoje eu vou rir de você Porque você vai apanhar Só que agora mano Eu chego aqui E eu vou ter que gastar meu mano Agora rimando no free Só que agora mano É 30 segundos Só que agora Tá ligado Eu te mando pra outro mundo Só que agora mano Nessa você passar a mão 30 segundos Hoje eu vou causar o seu funeral Só que Agora chega aqui desenvolvendo E agora pode vir Agora aqui no terceiro Olha que ele vai acertar Olha aí Jardim de Lima Padre do Pio Ribeiro Uou Padre do Terrível Uou Ribeiro Uou Henrique Uou É isso Ribeiro 2x0 Obrigado.